No Eliminator de hoje, galera, meu Deus No Eliminator de hoje, mano, eu dei uma fuga no cara aí Até a gente conseguir fazer o que a gente fez Coitado, o cara vinha sem saber de nada, mano, e sobrou pra ele Mas aí que tá, será que a gente conseguiu vencer esse Eliminator? Confira comigo nesse vídeo É, vamos lá, mano, pra mais um Eliminator E ó, já quero começar o Eliminator perguntando uma coisa pra vocês, mano Ó, velho, último... Nossa, já fechou longe, parou um desgrama, viu, velho No último Eliminator aí, mano, eu fiquei bravo, velho Mas é muito bravo, velho, que misericórdia Não sei se foi no último ou no penúltimo, eu não sei qual que foi, velho Mas, mano, o Eliminator é um jogo que ele é um jogo competitivo, não é? Eliminator, o modo Eliminator não é um competitivo? Eu tô certo ou tô errado? Deixa aí nos comentários aí, é, Lloyd, é um competitivo ou não? Não, Lloyd, não é um competitivo Mas eu acho que é um competitivo, que você tá disputando com uma pessoa Quem vai chegar primeiro no local Beleza, tá, a partir desse ponto Qualquer jogo competitivo que eu jogo, mano Eu não sei se vocês são igual eu, velho Eu tenho um estupim muito curto, mano Minha faísca é muito curta, velho Qualquer coisinha eu estouro, velho Principalmente se tá dando tudo certo Tu vai lá Sai eliminando um caro de gente Pega um dos melhores carros Top Vai, 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 vai Vai pegando a brisa, vai pegando a brisa aí Pega um dos carros mais top Tá indo tudo bem Aí Do nada dá uma rabiadinha de arraia Você bate numa casa, encosta a traseira numa casa E a casa te joga na árvore Você não quebraria as coisas que estão na sua frente, não? Não dá vontade de quebrar tudo, velho Acabar com tudo Eu não vou jogar essa tripla mais, não Acabou Nunca mais Mas só que aí você vai lá e joga de novo Pra quê? Pra passar mais raiva do que eu vou passar agora, velho Mas é isso aí, velho Se você curte o conteúdo aí Deixa aquele like pra nós aí, mano Pra fortalecer o conteúdo Se inscreve no canal se for novo Pra dar aquela força Pra gente chegar a 100 mil inscritos Se Deus quiser Até o final do ano, mano Porque passar raiva com isso aqui, velho Merece seu like Não é possível que vocês não vão deixar o like Pra dar aquela força pra nós aí, mano Vamos lá Vamos passar mais raiva nessa geningonça aqui, velho Pegamos o carro aqui já A galera aí mandou nos comentários aí, mano Tem um inscrito que mandou Falou assim Lloyd Eu te desafio Ai, o cara catou nível 4 aqui, ó Eu te desafio Ai Nível 3, Porsche Ai, ai, ai Cadê, mano? Nível 3 contra nível 2 Eu te desafio você Fazer o Eliminator Sem pegar nenhuma fumaça, mano Só que é foda, né, velho O que vocês acham? A gente faz um Eliminator assim, velho Só tentando eliminar Só que vai ser osso, cara Porque, mano Sem pegar fumaça É difícil, cara É igual aqui, ó Eu estarei com nível 1 Pra eliminar o nível 3 Mas pode ser que a gente Tenta fazer isso depois de um vídeo, hein Mano, o carrinho do cara Tá andando O meu também tá na frente Se eu bater, ele passa, mano Seu carro é um pouco melhor Nível 2 contra nível 3 Vamos eliminar o cara, hein Vai fechar no final da rodovia? Se fechar no final da rodovia É sussa, mano Porque o carro dele Vem desembolando devagarzinho Mas não vai dar tempo De ele chegar, não, velho Olha lá, ó Ou vai Eu acho que não vai, não, mano Eu saí na frente Dei só Mas vim devagarzinho, ó Mas vai dar, não Vai dar pra ele, não Deu pra nós Falou, doido Ai Quase que eu vou pro lado errado Quase que eu vou pro lado errado, mano Quase que não vai pro lado errado, velho Ah, vou pegar o áudio, né O áudio é bem melhorzinho, né O áudiozão aqui é cabuloso Vamos lá pro lado de lá de novo Caçar uns caras pro lado de cá Só que eu acho que se eu for fazer esse negócio Só pra Só Eliminando Deveria pegar pelo menos a primeira fumaça, velho Porque eliminar de fusca, cara É complicado demais Mas não é pra fazer Vem cá, doido Tem um cara aqui, ó Vem cá, fusquinha Não vai pegar aquela fumaça ali, não, hein Mas por que o fusquinha Lê pra fumaça aqui, velho O cara quer ganhar de fusca Ah, porque ele viu que é uma macana É porque tá indo pra safe, será? Esse fusquinha aqui É meio Tantando as ideias, né Não A gente tem pegado o carro ali Nível 3, pô Agora eu vou ter que desafiar ele aqui, ó Bora Quero nem ver que escarro que tá ali, velho Quero sim Nível 2, tá bom Um pouquinho de fumaça ali Aí vamos eliminar o fusqueta Esse carro aqui, ó Vamos ver quanto que ele pega de final na rodovia Vamos ver Ó, 200 Elimina muito o nível 4 aí, tá Nível 5 também 218, ó 230, mano Ele pega 230, meu chegado Que isso O bagulho aqui é doido, velho Vamos ver essa fumaça aqui na frente aqui de uma vez Vou catar o nível 4 aqui O Trex Eliminamos o Trex Valeu aí, Trex Um cara vindo pro lado de cá, ó Nossa Olha o carro que eu fui pegar, velho Brincadeira, viu, truta É brincadeira uma coisa dessa, mano Olha lá O cara de mini também, velho Bora O que a gente faz com esse mini aqui, mano Caçar alguém pra tretar aqui Ó, tem um cara pro lado de cá Ó, mano Tem um monte de gente pro lado de cá, ó Eu acho que vai fechar lá pra trás, né Por isso que eu tô vindo pra cá Vou vindo pra cá e a gente vai achar pra lá Eu venho sempre Mano, não sei se vocês pegaram a visão Eu sempre venho pro final da safe Pra tentar correr ao contrário dela, mano Porque se eu tiver no final da safe Lá eu treto com o cara lá e corro pra cá O que é isso? Só tem 12 pilotos, velho Como isso? Quantos pilotos que começou que eu nem vi, velho Ah, eu vou perder aqui, ó Aqui foi F Aqui vai de F, mano O carro que é aqui, será, hein? É um feijosinho, mano Caraca, galera Aqui vai ser F pra nós, mano Vou pegar esse mini aqui, ó Vou perder porque o cara... Ah, tem uma fumaça aqui na frente Esse cara deve ser bom Porque ele tá procurando o cara pra tretar ali, ó Ai, mano Audi Sai daqui, velho Sai daqui porque o cara aqui... Ah, pegou nível 7, ó Pra tretar os dois lá, ó Tretaram Aqui, ó Tem um cara vindo aqui, ó Se ele vier aqui na contramão, eu treto com ele Ficar doido Ah, ele já tá indo embora já Tá fugindo, ó O carro que é? Ah, mas não É um Bronco Bronco, né? É verdade E eu tô indo atrás dele Eu sou muito doido Mano, 11 pilotos restantes aqui Não vai dar muito bom, não, velho Vou caçar outro pro lado de cá Que é Bronco Ele vai acabar com a minha raça, mano Tem que pegar um carro baixo, velho Oh, é treta, viu, mano Aí, ó O cara tá vindo pra cá, mano O cara vai me eliminar, velho O cara vai me eliminar, mano Ele tá vindo mesmo, velho Olha aí, velho Ele tá vindo, mano Ele vai me eliminar, velho Ele vai me eliminar, cara Ele vai me eliminar Vem cá, vem cá O outro tá vindo na contramão aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, doido Vem cá, doido Aí, ó Aí, mano Dei sorte demais, velho Que sorte que eu dei, mano Caraca, o cara vem atrás de nós E nós vá, pô Demo fuga, mano Demo fuga no eliminator E conseguimos eliminar o cara aqui Consegui eliminar ainda não, Lodge Calma, calma Eu batei o carapaça, mano Eu batei o carapaça Carapaça é uma fruta Carapaça é o quê? É uma fruta Por que que é carapaça? Bora, mano, ó Vamos eliminar o cara aqui Olha o cara de nível 4 ali, ó Coitado, tá de subaro, velho Subaro não, lança Nossa, mano Que mini, viu, velho Na moral Vixe, é muito lento, velho Até sono 8 pilotos restantes, mano Só 8 restantes, velho Tamo de nível 5 Nossa, mano Isso aqui vai dar muito ruim, velho Rovaski Essa aqui vai ser osso, galera Vamos pegar nível 5 Aqui, ó Tem um cara vindo aqui atrás de mim, ó É, mano, de macerate vai ser osso Mas vou tratar com ele Fazer o quê? Tem um cara parado aqui, ó Pena reduzindo Fica doido Vem aqui, ó Ele é esperto, ó Ele é esperto É nível 9, mano Ele já sabe as manhas já, velho Já sabe as manhas já, mano Ele já vai pro lado certo já, velho O bicho é safado Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou Ainda eu passo pro lugar Que sai quebrando tudo, mano Aí é foda, bicho Aqui foi de F O cara é safado, mano O cara tem a malícia já, velho Ainda eu bato na árvore ainda É isso aí, mano Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Obrigado por sua presença Que Deus abençoe você e sua família, mano Tamo junto, é nóis Valeu, falou E espero você no próximo Eliminês Que essa aqui foi de F Fui